PRF Montenegro da Assessoria de Imprensa da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Rondônia, 12 de dezembro de 2022, 10h05, horário da Amazônia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Batalhão de Choque da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão em deslocamento para o interior do Estado. Esse deslocamento tem em vista o desbloqueio de todos os pontos de interdição. Repito, todos os pontos de interdição. A PRF não tolerará mais nenhum ato de vandalismo e ato criminoso de pessoas que se dizem ser manifestantes e que na verdade são criminosas. Não iremos tolerar ônibus sendo incendiados, pessoas querendo um tratamento no hospital e tendo seu direito de ir e vir sendo cerceado, assim como pessoas da sociedade que, independentemente do motivo, querem se deslocar. Não iremos tolerar também pessoas da sociedade e integrantes da nossa força e de força por irmãs sendo agredidos e tendo ocorrência até com um disparo de arma de fogo. Dentro do possível e dentro da legalidade, nós iremos agir. E se necessário for, aplicaremos o uso da força. Repito, dentro da legalidade. Mas não iremos tolerar nenhum tipo de agressão contra pessoas da sociedade e também contra pessoas da nossa força e de força por irmãs. São pessoas criminosas e não manifestantes. Você da sociedade de bem, ele faz uma pergunta. De qual lado você está? Do lado da polícia, que está tentando desbloquear e fazer com que o direito de ir e vir das pessoas seja mantido ou do lado de pessoas que se dizem ser manifestantes que, na verdade, são criminosas e estão realizando atos de vandalismo e atentando contra a sociedade e também contra agentes de segurança pública? Desfaço esse questionamento.